O que você não sabe pode estar escondido nessa coisinha aqui. Rótulos nutricionais são importantes para te ajudar a fazer boas escolhas. Inclusive informações para tomar cuidado. Então eu vim à confiança para te ajudar a entender e deixar essa escolha mais fácil e prática. Eu vim aqui numa parte mais tranquila do mercado para ajudar você a olhar o rótulo nutricional. Primeira coisa, a listagem de ingredientes está do que tem mais para o que tem menos. Então está de uma forma decrescente. Então se o primeiro ingrediente for aqui a farinha integral, é uma boa opção. Se o primeiro ingrediente for o açúcar, muito cuidado. Esse aqui é um exemplo, olha, o primeiro ingrediente é o açúcar. Então muito cuidado em não exagerar o consumo. Prefira alimentos que tenham uma boa quantidade de fibras, porque ajuda na saúde do seu corpo, do intestino e emagrecimento. Quanto menos ingredientes, costuma ser um alimento mais saudável e com menos aditivos. A nova legislação traz que as embalagens tenham essas lupinhas. Então muito cuidado com a adição de açúcar, excesso de gordura saturada e sódio. Então se atente às informações e faça boas escolhas. Ah, e não esqueça de curtir esse conteúdo. Tchau!